Vou fazer a apresentação do motor AGL, da linha soft, linha rápida. Esse é o motor da marca AGL, um estator WEG, dois anos de garantia, na caixa acompanha os dois controles. O borne de ligação da alimentação do motor da placa. O par de emas e os kits de parafuso, de fixação, quatro parafusos. Os motores novos já vem com a carenagem na cor cinza. Engrenagem da cremaleira de alumínio, injetada. Na caixa também acompanha o manual, os dados técnicos, as medidas e a instalação da placa. Então esse é o motor de garantia da parte eletrônica de um ano. Motor com sinal do controle homologado na Anatel. A placa desse motor possui uma caixa de proteção. A placa é o modelo completo nessa linha rápida. Rolamento do motor WEG, motor rolamentado. Permite uma maior vida útil do motor. Chave do manual. Acompanhe o motor, fica dentro. Quando acabar a energia ou na instalação pode ser usado modo manual. Aqui o portão fica livre. Acompanhe um par de chaves. Fim de curso. Tem a possibilidade, quando a cremaleira for instalada invertida, inverter o lado para ele ter uma altura maior em relação a linha do horizonte da cremaleira. Possui um encoder. Motor completo, possui um encoder. Esse encoder, o motor consegue entender quando está rodando a engrenagem interna. Consegue fazer a leitura. E eu vou fazer uma demonstração de uma instalação desse motor para ter uma base de tempo de abertura e fechamento. Fazer a substituição do motor antigo. Fazer a instalação desse motor Trino Software. Modelo novo. Rápido. Melhor custo benefício. Eu vou fazer uma substituição desse motor que já não fica mais viável a manutenção. Vou colocar o modelo rápido da AGL. Eu vou tentar fazer uma abertura aqui. Só para somar o tempo de abertura dele para comparação com o outro novo. Ele está um pouco danificado a parte mecânica. que eu vou acionar e forçar ele. Só para eu ter uma base de abertura. E aí E aí E aí E aí Aqui eu vou fixar o motor de acordo com a distância da engrenagem da cremalheira e o portão. Vou tentar chegar mais perto aqui onde não pega. Para mim fazer os furos da fixação da base do motor. É bom correr o portão inteiro para ver se ele não estiver torto. Se nada vai bater na engrenagem da cremalheira. E aí Eu vou usar uma bucha que deu certo o tamanho. E vou fazer mais dois furos. Essas duas buchas bateu o tamanho. Vou fazer a furação de mais dois agora. E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer a fixação da cremaleira Eu tirei a placa Do motor pra ficar mais fácil pra trabalhar O fim de curso Só pegar a chavinha do manual Que ela vem aqui dentro Pra não perder dentro do motor Eu vou trabalhar com ele no manual Pra fazer a fixação da cremaleira A gente puxa a haste Até o final que o portão fica livre Vou fazer a fixação da cremaleira A fixação da cremaleira tem que ter uma distância De 2mm Entre a engrenagem E o ponto mais alto da cremaleira O portão não fica descansando em cima dele Do motor Eu coloquei um sargento pra segurar A cremaleira no ponto da engrenagem Eu vou afastar ele pra trás Vou puxar no ângulo máximo da cremaleira E vou fixar com o brocante Aqui Depois eu solto o sargento lá no final Descanso ali em cima Com a distância De 2mm E coloco o brocante lá no tapão Aqui eu vou fazer a instalação da energia elétrica Legal aqui com o borne removível Só prestar atenção Só prestar atenção aqui Qual que é Os dois borne da alimentação Nos dois primeiros E o terceiro de aterramento Lógico que o aconselhável é usar um aterramento Só que aqui eu não tenho opção Estou removendo o motor E a instalação antiga aqui Eu não tenho terra Mas quem puder colocar uma haste É aconselhável É utilizar o terra Com a placa alimentada Vamos fazer a programação do controle Que é bem simples O botão a ser programado Na placa Quando é apertado Pisco o LED que recebe o sinal No mesmo momento que o LED estiver piscando Aperte o botão prog Para que ela aceite a programação do controle Apertar o botão E o prog junto Ela pisca que recebeu Depois de programado Aguardo uns segundos O botão está programado Outra configuração importante É o lado do fim de curso De abertura e fechamento Que é sinalizado por esses dois LED Em cima do conector Quando é montado de fábrica o portão O motor O enrolamento dele é feito De uma maneira Agora na instalação O portão pode ser Do lado direito Ou do lado esquerdo da casa Então não tem como Vim montado O lado adequado do fim de curso Então vou pegar um imã Do fim de curso E vou colocar no lado Do reed que abre Então esse primeiro reed Vai ser o lado de abertura Nesse caso está correto Fim de curso de abertura Está escrito em cima do LED Fim de curso de abertura O outro lado que é o fechamento Acende o fechamento Caso estivesse invertido Eu precisava retirar esse Esse bornezinho de 4 vias Girar ele 180 graus Encaixar novamente Ele ia inverter o lado dos reeds Tanto aqui Quanto virar a régua Da ampola de reeds É mais difícil É mais fácil virar aqui Trocar o lado do fim de curso E trocar os dois fios do motor Esse é o comum Amarelo permanece Eu trocaria no caso Desse preto por azul No caso aqui do motor 127 Você inverteria esses dois Assim o fim de curso Ficaria do lado correto Abertura E fechamento Eu tenho duas regulagens aqui De freio e de embreagem Tá Primeiro vamos regular A parte do freio Ele serve Caso o seu portão Tiver muita inércia Pra ele não passar De um fim de curso E chegar até o outro Fim de curso A gente usa As opções freio Do motor Tá O excesso de freio O que que acontece O motor Ele Joga o portão Pra trás Que na verdade Não é um freio É um reverso Né Se ele estiver andando Ele joga uma tensão reversa No motor Com a inércia do portão Ele vai segurar Até que para Se tiver muito freio Ele vai voltar No caso aqui Ele passou um pouquinho Do fim de curso Então eu posso aumentar A quantidade de freio Aumentei um pouco Vamos testar novamente Olha como ele voltou Vou diminuir o freio Posso colocar um pouco a mais Perfeito Até que não chegue No outro fim de curso Vou falar da embreagem Tá A embreagem Ela regula a força Que manda pro motor Aqui ela vem no máximo O ideal aqui é É diminuir Fazer o acionamento E aumentando até o portão Se movimentar E depois segurar ele Gosto de achar Uma força média Aqui Tá Ela não funciona Igual a função barreira Que é a barreira Se Cortar o feixe dela Ela para o motor Aqui ele vai parar Só quando segurar Né Então Deixar uma quantidade boa Aqui Segurando o portão Até ver uma força Que ele para Se for muita força Diminui Se for pouca Aumenta Deixando um valor médio Segura aqui Por 10 segundos Ele vai começar A piscar No momento que ele começar A piscar Ele vai até o fim De curso de abertura E voltar para o fechamento Fazer a leitura Identificou a abertura E vai voltar Até o fechamento Aqui ele já tem o tamanho Do seu portão Né Aqui ele já está programado Desaceleração Vamos fixar o fim de curso Agora para fazer o teste Programado o fim de curso De abertura e fechamento Programada a parada suave Agora o portão Ele inicia Lento E ao chegar O fim de curso Ele desacelera O portão não bater Tá E parte suave Chegar no fim de curso Ele desacelera E faz a parada suave É isso aí pessoal Na nossa loja virtual Temos todos os modelos De motores Marcas diferentes E mais dicas Sobre instalação E segurança eletrônica Se inscreve no nosso canal E deixa o seu like No vídeo Qualquer dúvida Pode mandar embaixo Nos comentários Assim que disponível Vou responder todos Obrigado